Depois do calorão em Curitiba nos últimos dias, a chuva chegou com força e provocou estragos. Segundo a Defesa Civil, das cinco árvores que caíram em Curitiba, esta no bairro Água Verde, derrubou a fiação elétrica e um poste que atingiu um carro. Moradores e comerciantes ficaram sem luz durante a manhã. Já no bairro Mercês, parte deste muro de arrimo desabou e o pátio foi interditado pela COSED, Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis. Os estragos foram provocados pela chuva arada, que começou na noite de ontem, deixando vários pontos de alagamento, inclusive no centro da cidade, e nesta madrugada. No Parque Barigui, o lago transbordou. De acordo com os meteorologistas, choveu pouco mais de 85 milímetros, o que significa 65% do esperado para todo o mês de novembro. Este foi o maior volume de água acumulado em 24 horas, desde o início do ano na capital paranaense. Com esta chuva, novembro é o primeiro mês do ano em que o acumulado fica acima da média esperada, o que é um alívio para os moradores da Grande Curitiba, que enfrentam um período de estiagem severa. Mesmo assim, o nível das barragens ainda está baixo e o rodízio no abastecimento de água continua. É, mas foi uma chuva boa, essa quantidade de chuva aí, e se isso acontecer agora, essa tendência para final de ano, isso pode nos ajudar a resolver o nosso problema de falta d'água.